Fala meu bobo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, sejam bem-vindos de volta, que eu sei que você está avortando, eu sei que você já viu alguns vídeos aí que está avortando para ver nós de novo aqui na cidade, vamos ver se nós pega o sinal verde, enquanto isso nós vamos para a vinheta, na volta nós conversa, ok, 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 certo agora que você vai virar querido. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é onde nós faz vídeo para danar, então é o seguinte, vocês viram o vídeo anterior, onde eu falei mais resumidamente, mais especificamente, que nós perdemos motopeia, que eu estava pensando em outro bicho, mas eu estou gravando esse vídeo aqui, peraí, eu estou gravando esse vídeo aqui e ainda não deu tempo de saber todas as opções do vídeo anterior, está certo? E no vídeo seguinte, não vai ser ainda, vai ser no outro, é porque o vídeo seguinte pode ser um vídeo próximo desse que eu estou fazendo agora. E eu me lembrei que eu tenho o gerente do canal do Gore, não sei se vocês lembram de gerente do nosso canal, tem o nosso segurança, o Douglas. Ah, tem o Douglas, hein? Ah não, o Douglas não dá certo, o Douglas é muito grande para ficar aqui no lugar do motopeia. O Douglas é grande demais, olha o grão, que nem essa moto que está do meu lado, eu vou ficar aqui na frente. Os spots por R$ 79,90? O que é isso? O Whey Protein? Está verde e nós vamos, então nós vamos no verde, vamos no verde, vamos no verde. Mas com Deus grandona, eu nem sei que moto que é, o Diogo Pantera Negra na hora eu já ia falar que moto que é, mas eu não sei que moto que é não. Então vamos lá, eu tenho o Douglas, está certo? Inclusive eu vou, não, não vai dar certo, eu ia pedir para o Douglas dar uma palinha aqui, mas no próximo vídeo eu peço para o Douglas fazer uma introdução do vídeo aí, está certo? O Douglas é meio coisado, ele é meio de lua, ele não é, ele não gosta de vir nos vídeos direto, ele quer, ele quer só ele falar nos vídeos. Falei, não Douglas, mas não é assim, o canal é meu. Falei, não, tudo bem, mas pode ser nosso. Falei, não, é um pijote. Aí monetiza, você vai querer comer o dinheiro do canal tudo em banana? Aí complica, né? Então como tem o Douglas, tem também o nosso querido gerente do canal. Eu não sei se vocês lembram do gerente do canal, vou deixar aí em cima no card um vídeo do gerente do canal, não vem ninguém atrás de mim, então dá para passar no meio desse povo aqui. Dá para passar no meio, eu não sei, aquela moto saiu rasgando, correndo, caramba, e está ali, ó. Eu vim na moralzinha, conversando com vocês e alcancei ela. Agora não alcanço mais, né, mas está bom. Olha os caras se matando aí, ó. Essa daí também é meio grande, hein? Essa é meio a grandona, está certo? Vamos lá. Eu deixei o celular virado hoje para pegar um pouco do painel, porque o pessoal fala, é, mas está no deck de moto, mas está coisado. Eu estou coisado mesmo. Está certo como está de faixa, porque aqui é embaçado. Muito carro. Muito carro, muita moto, muita gente. Então, vamos voltar no assunto que eu estava querendo falar. Temos o gerente do nosso canal e eu acho que, eu acredito que ele cabe certinho aqui nessa posição que eu estou falando para vocês. Olha lá, o cara vai passar no vermelho, quer ver? Olha o que eu estou falando. É, depois morre, fica coisado. Está de lado no chão. A grandona não gosta de entrar no meio não, mas tudo bem. Olha o barulho, parece um fusca. Parece um fusca. É aqui que está aquele dia cheiro de ovo choco, mas hoje está cheiro de... Hum, cheiro de frango, hein? Mudou bem o aroma, hein? Ah, do ovo choco para o frango frito. É aqui, eu gostei, hein? Ah, eu gostei desse aroma de frango gostoso. Mas está tudo bem. Estou longe desse cara. É porque se eu ficar falando assim, eu não gosto. Ele vai ficar olhando, vai querer participar do vídeo. Esse barulheiro, olha o barulho. Olha o barulho do gordinho. Pegador. Dá para ver no vídeo aí ou só está filmando o painel? É, está beleza. É, eu estou filmando com o meu GoFone, tá? O iPhone. Eu desci lá da minha prima, eu já fiz. Inclusive, eu tenho que falar para ela, né? Passar os dados para ela. O que aconteceu, como é que é a parada. O que ela pode esperar daquela câmera ou não. Até embora aqui pelo preço que ela pagou. Dá para fazer uns bem bolados. Ela não quer ter um canal no YouTube, né? Ela vai só gravar mesmo. Aí eu acho que ela vai fazer assim. Ela vai gravar, mas se ela pegar uma cagada, uma beijada, ela coloca em algum lugar. No Facebook, no YouTube. No mais, acho que ela não vai fazer nada, não. Está certo? Então, eu vou mostrar para você. Eu vou deixar uma foto aí do gerente do canal. E eu sei que no outro vídeo vocês devem ter dado dica, mas eu não vi ainda. Aí vocês falam com essa foto do gerente do canal aí. O que vocês acham da gente colocar ele sentado? Ele vai ficar sentado aqui, ó. Com as duas mãozinhas aqui na frente. Tem que... É, mas e aí? Mas pode isso? Mas tem uns caras forgados aqui mesmo, viu? É contra a mão isso daí. O cara fica querendo. Aí você está... Porque está numa caminhonetona dessa, acho que é o bam, bam, bam. Mas não é não, viu? Não pode não. Eu geralmente, se eu vejo que o cara vai gerar problema mesmo, eu meto... Eu decoro a placa e ligo lá para os caras, hein? Os azulzinhos. Fala, Jefferson, querido. Beleza? Ô, Jefferson, presta a chave para mim. Eu não achei a minha ainda. Só no final de semana para mim dar uma tirada de coisa dessa borsa aqui para ver se eu acho ela. Certeza que ela está dentro dessa borsa aqui. Fala, Jefferson. Obrigado, você também. É esse pedaço que eu conversei com ele ali, eu vou ter que cortar. Vocês não vão ver o que eu conversei com ele, porque é um pedaço comprometedor. Mas, enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado pela presença, vocês que me acompanharam em mais uma trajetória. Eu mudei um pouco a posição da câmera, espero que... Não vai ficar sempre assim não, tá, gente? É... Vou falar a verdade para vocês. Não é porque eu mudei a posição, não. É que eu coloquei a posição de um jeito, aí depois eu cheguei no meio do caminho, eu vi que estava de jeito, eu falei que mudei, mas não mudei, não. O ruim. Olha, esses cachorros reforgados, hein? Esses cachorros me veem todo dia, quererem vir atrás. Olha o que é que nós estamos no escuro, hein, filho? Eu cubro o C na buzina. O gazai. Mas eu pus o celular errado e complicou. Aí deixa assim mesmo. Quem veio até aqui, vai digitar aí, hashtag celular errado. Ninguém digita, né? Mas tá bom. Um ou outro. Ah, me pediram para filmar um lugar aqui em Bauru, eu vou, no próximo vídeo, eu vou falar disso daí. Vou mandar um salve para ele. E quem sabe nós fazemos um vídeo. Ele tem que falar para mim que eu posso ir lá. Vai que eu estou aí filmando no lugar lá e levando os catiripapos, né? Mas, enfim, é isso daí. Hashtag escuridão. Não é para digitar hashtag escuridão, é hashtag celular errado. Ok? 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 Fui! Fui!